Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como é que tá tudo bem, gente? Graças a Deus! Gente, testou, testou e vamos preparar o nosso almoço de hoje, gente, que vai ser arroz, feijão, bife e uma saladinha, tá? Pra estar acompanhando o nosso almoço de hoje, gente. Olha ali, ó, as panelas já estão no fogo. As panelas já estão no fogo e eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom, gente? Aqui, pessoal, ó, já tô aqui com o meu arrozinho já, gente, ó. Tô dando uma fritadinha nele, gente, inclusive o alho quase queima, ó. Mas não tem problema, não, ó. Uma fritadinha aqui, aqui já temperei meu bife com sal, alho, cominho, né? O que vocês terem que a gente tem em casa? Aqui tem um feijãozinho já, gente, ó, fresquinho pra estar vendo também. E é esse, gente. Esse vai ser o meu almoço de hoje, tá bom? Vou colocar uma água aqui agora. Olha só, pessoal, eu acabei de fazer aqui, ó, esse molho de pimenta. Aqui eu tenho aquela malagueta, que eu tenho no feijão no mercado. Tem também aqui, gente, a escorpião, ó, dá pra ver aqui, ó. Ela escorpião, a chocolate, né? E aquela que eu ganhei também, não sei se dá pra ver aqui, gente. A... É porque eu acabei de fazer, gente, ela tá concentrada tudo aqui em cima. Mas depois que estiver prontinha, elas vão descer tudo, tá? Coloquei óleo, vinagre, sal, as pimentas, alho. Aqui eu deixei, gente, ó, as sementes pra mim tá plantando, gente. Tomara que dê certo. Tô só esperando fazer um solzinho pra gente tá plantando as pimentinhas. Pessoal, ó, já coloquei aqui a água, né, no nosso arroz. Agora eu vou tá estendendo. Vou tá estendendo essas roupas aqui, gente, que eu lavei hoje pela manhã. Aqui, pessoal, a roupa toda estendidinha já, ó. Ó, toda estendidinha e orar pra que faça um solzinho, gente. Que tá precisando, tá fazendo solzinho hoje pra secar minhas roupas. Agora vamos ver o nosso almoço. Feijãozinho já tá prontinho. Vou tá só temperar, gente. O arroz também já tá pronto, ó. Vou temperar esse feijão aqui e fritar esse bife, tá bom, pessoal? Princesa! Dá aí o pessoal, princesa, dá? Oi, pessoal! Oi, pessoal! Olha onde o Thor tá, gente, ó. Dormindo aqui, ó. Ô, Thor! Você era de dormir, Thor? Hã? A dormir com o ursinho, gente. Olha, dodinho de sono. Nem parece que dormi a noite toda, né, Thor Junior? Vamos lá fritar o nosso bife, gente. Feijãozinho. Já temperei o feijão. Agora vamos fritar esse bife. Já tá quase maravilhoso, né? Agora, meus amigos, vou cortar a cebola pra colocar no bife. E já tá quase pronto, gente. Vou colocar no pincelado. Eu gosto de bife assim, gente, sabe? Não muito passada. Não muito passada, sabe? É... Muito fritinho? Eu gosto dele mais ou menos assim. Nessa consistência, tá? Deixa eu dar uma fritadinha de cebola. E aí, como é que vocês gostam do bife de vocês? Bem passado? Mal passado? No ponto? Pra mim, assim, já tá prontíssimo. Meu feijão, óbvio, já tá pronto, gente. Vou ligar o pão aqui. Tá prontíssimo, gente, o meu bife. Tá? Agora eu vou preparar a saladinha. Pronto, pessoal. Nosso almoço tá prontinho, ó. Nosso bife acebolado. Eu coloquei aqui o mais... Os coentros, gente, por cima, tá? Feijãozinho, gente, da hora. Um arroz também. Tespinha aqui, gente. Eu fiz um vinagrete, tá? Vinagrete pra tá acompanhando esse almoço maravilhoso, gente. E agora é só servir e comer, né? Olá, pessoal. Vamos almoçar, gente, ó. Coloquei aqui um bife, tá? Um pouquinho de feijão. Uma saladinha aqui, né? Que eu fiz. E arroz, gente. Vocês estão servidos, pessoal. Vamos almoçar comigo, tá? Trazer você, meu Deus, picacinho. Vamos lá, gente. Colocar aqui, gente. A minha pimenta. Como aquela pimenta não tá boa ainda que eu fiz, né? Vou tá colocando essa aqui mesmo. Gente, exagerei. Meu Deus do céu. Eu sou muito exagerada. Eita, meu Deus do céu. Misturado tudo aqui, gente, ó. Taquei pimenta no bife. Meu exericórdia. Taquei pimenta no bife, gente. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Feijãozinho fresquinho, como eu amo. Hum, hum. O nagrete. Ó, estão servidos. Vamos almoçar, que eu tô boiando de fome. Vou misturar tudo aqui, tá? Misturar tudo. Misturar tudo. Porque senão eu acabo comendo só o... O feijão e o arroz, tá todo aqui. Né? Você já almoçado, gente? Hum? 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 Minha boa. Como foi o fim de semana de vocês? Fala aí pra mim, meu foi bem, graças a Deus. Fui pra casa dos amigos no sábado, comi lá. Minha amiga preparou uma galinha, caipira maravilhosa, tava uma delícia. Tempo assado, galinha caipira, churrascinho lá, nossa, muito bom. Domingo eu fiquei de molho, gente. Não sei o cadete. A gente vê na igreja, que eu amo. Não sei o cadete. Acabou o meu Guaraná com o Gafanhinho aqui. Tenho que comprar. Tchau. 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 sexta-feira e é isso, se gostou deixa seu like, não custa nada gente, é de graça deixa o like, comenta, compartilha se inscreva no canal, tá bom? pra tá me ajudando a bater um K, gente vamos lá, me ajuda a bater um K tá bom? beijão, ficam todos com Deus e até o próximo beijão beijo gente, tchau